Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e hoje mais um vídeo extra aqui no canal trazendo o novo trailer do GTA V totalmente capturado na sua versão de PC que mostra os golpes ou races, né? Eu quero que você comente aí no vídeo se você já tem o GTA V na sua versão de consoles da geração anterior ou da geração atual ou se você esperou esse tempo todo pra poder ter a versão de PC, beleza? Só que antes do trailer eu também quero deixar um recado em relação àquela campanha, você tá lembrado? Do Jovem Nerd? Que é o roubo do Battlefield, roubaram o Battlefield do Jovem Nerd, eles me acusaram inclusive no início mas não fui eu, então eu quero que você entre aí no hot site da campanha pra poder deixar a sua opinião quem será que é suspeito de ter roubado o Battlefield do Jovem Nerd nessa campanha que foi lançada aí por eles, beleza? Até a próxima, valeu e tchau! We should talk about work We all love banks You gotta speculate to accumulate You must be methodical, this isn't just a dumb crime You gotta go in cautious We're gonna borrow a helicopter from here All of you will be flying in together Questions, comments, concerns? We'll be back with you and again! Tchau! Legenda Adriana Zanotto